É bom que se diga, né? Acesso simultâneo é quando está ao vivo, mas esse vídeo durante o dia, com o passar das horas, ele vai aumentando. Então, hoje, a última vez que eu olhei, esse vídeo já estava com quase 7 milhões de visualizações. Então, acaba sendo muito mais do que isso, porque esse podcast durou mais de 5 horas e o público é rotativo. Não quer dizer que apenas, entre aspas, porque é muita gente, 600 mil pessoas acompanharam. Isso mostra que Bolsonaro é imbatível na internet? Você tem essa noção, Valdinei? Ele é o cara da internet. Em 2018, ele ganhou uma eleição, ele tinha apenas 7 segundos de televisão. Qualquer cientista político diria que isso seria impossível, porque a mídia televisiva, ela sempre teve um peso monstruoso, muito grande. Então, ele saiu da caixinha para ir para a internet e hoje colhe os frutos. E essa internet pode fazer com que haja uma reviravolta nessas eleições? Qual a sua visão, Valdinei? Sim, a internet tem sido fundamental em todo o processo, desde 2018, quando começou. Aí começaram a falar das tias do Zap, as famosas tias do Zap, que são senhorinhas que têm bastante tempo e podem ficar ali, futricando, vendo as coisas, descobrindo, colocando, comentando, passando para a família, passando para todo mundo. Isso realmente é muito importante, né? E um podcast de 5 horas, eu não ficaria 5 horas assistindo. Só lá em Cuba, né? Quando Fidel Castro fazia os discursos dele, em média, eram 5, 6 horas. As pessoas eram obrigadas a ficar de pé ouvindo o discurso dele. Mas ele era um bom orador, ou não? Ah, não sei. Eram obrigadas, é isso que a gente sabe. As pessoas eram obrigadas a ficar, né? Eu não ficaria 5 horas no podcast, né? Que é o professor, o professor Alexandre Aguiar, que é incondicional para o professor. Ele sabe que isso é verdade, né? Mas, assim, a influência dele é enorme e, principalmente, o jeito espontâneo que ele fala, né? Eu vi alguns comentários de pessoas que passaram por ali, acabaram ficando e acabaram se encantando. Se encantando com o quê? Com esse jeito que não é aquele jeito de político profissional, embora Bolsonaro já poderia dizer um político profissional, né? 29 anos de Câmara é um político profissional, mas... Político de carreira. É, um político de carreira, né? Fez carreira na política. Mas ele tem um jeito de falar dele que ele não fica preocupado em agradar aqui ou ali, mas falar o que ele pensa, que isso é muito importante. Por que a gente se engana, muitas vezes, com políticos? Porque eles não falam o que pensam. Aí, quando chega lá, faz diferente. Ele não. O que ele falou, ele fez, continua fazendo e continua sendo a proposta dele. Então, muita gente se encantou. Se você olhar os comentários, tem, assim, centenas de comentários de pessoas... Mas ali ele está falando para a bolha dele, na sua visão? Não, esses comentários é de pessoas que falaram assim, Nossa, eu não sabia quem era o Bolsonaro. Eu não sabia. Por quê? Porque só vê a mídia. Porque nunca acompanhou as redes, nunca olhou. Só vê recortes, né? Numa entrevista mais longa, dá para traçar com mais precisão o perfil. Com certeza. Você vê a pessoa. Você consegue ver. Porque cinco horas é muito difícil, né? Se Lula ficar cinco horas diante de um podcast, com certeza as pessoas vão ver exatamente quem ele é. Doutor Danúbio, cinco horas. Dá para conhecer uma pessoa? Não dá para conhecer, mas a Valdinei, ela tem total razão. Por isso que é muito importante a gente estar com pessoas que entendem da área. E ela, como jornalista, ela pautou situações muito precisas. Primeiro, é inegável a forma de comunicação direta do presidente Jair Bolsonaro com o público, com as pessoas. E as pessoas se identificam com ele. Quem viveu nos anos 80, 90, como nós, a gente via que a gente tinha a hora do presidente, todos os dias, né? Você tinha um horário, a hora do presidente. Depois você tinha o pronunciamento oficial na hora da novela. Depois você passou a ter aquelas entrevistas. Fernando Henrique Cardoso não falava com o público. Ele ia no Fantástico, dava entrevistas exclusivas, inclusive. O Bolsonaro está todo dia na internet podendo comunicar diretamente com o povo. Ele quebrou aquele protocolo. Essa falta de cultura e de cultismo dele aproxima com a população, certo ou errado, não importa. Ele tem uma comunicação direta. Ele tirou aquela barreira que tinha do inteleocultor, vai no Cercadinho e conversa com a população. E hoje a internet é assim. Por mais que não siga o manual da redação, por mais que não tenha um comprometimento de vestimenta, um comprometimento de imagem, um comprometimento até da informação, o público se identifica. E colocar 500 mil pessoas, é isso? 5 milhões? Chegou a 600 mil simultâneas. 600 mil simultâneas, ao mesmo tempo. Quer dizer, milhões de pessoas assistiram. Vai crescer muito esse vídeo ainda. E vai crescendo. Tanto aquele vídeo lá, horroroso, da pessoa querendo colocar fogo no Planalto, como esse, eu não assisti, não participei. De nenhum dos dois. Mas estou curioso, vou procurar assistir. Então, assim, é inegável essa comunicação que ele tem. Ele sai muito à frente. Eu não vejo os outros candidatos conseguir, nesse curto prazo de tempo, se identificar com a população igual o Jair Bolsonaro nesse ponto. Agora, Rafael, que ponto nós chegamos, né? Anitta duelando com o presidente da República, no mesmo horário, no mesmo dia, criando essas situações, é um absurdo. É perder o feio, né? Eu vejo que, eu vejo assim, é por isso que eu falo, jornalista tem que fazer jornalismo, advogado, jurista tem que falar de leis e quem é artista. Cantor tem que cantar, né? Tem que ser cantor. Ela não tinha nada que ter ido lá, chamar o presidente para poder participar. E mais, é um veículo de comunicação não regulamentado, né? Mas pelo espaço artístico dela, entendo eu juridicamente, ela deveria ter dado oportunidade de igualdade para todos os candidatos. Como cidadão, ela pode, não pode? Como cidadão, ela pode. Como ela pode. Mas isso vai ser regulamentado ainda. Não é regulamentar. Aperta a justiça eleitoral, regulamenta? Não. Não é igual a TV, que você tem uma concessão pública. O senhor acha que tem que regulamentar? Eu acho que não tem que regulamentar, não. Qual que é o grande problema? Hoje, a internet, o YouTube, qual que é a capacidade dela de ser próximo a uma televisão, já que ela faz uma atividade ao vivo ali, por exemplo, com grande alcance. E aí você corre o risco de não garantir igualdade e isonomia, como é o caso da Anitta, por exemplo. Então, assim, ela ganha dinheiro com aqueles canais, entendeu? Ela tem uma atividade econômica. É pessoal, mas as propagandas que ela divulga lá, ela mesmo menciona. Então, você atrai o público para uma atividade e acaba politizando para a outra. Então, eu vejo que isso, por mais que não tenha regulamentação, seja de forma livre, ela tem que ter uma certa ordem jurídica. Porque nós vamos chegar num ponto que vai causar desigualdade, tendo o processo político eleitoral. Mas aí vai pela competência de cada um, pela liberdade de expressão, pela liberdade de manifestação. Mas o próprio horário eleitoral já não causa essa desigualdade, porque a gente sabe, é um coeficiente, partidos que têm maior número e tal, têm mais tempo e tal, mas a questão da internet vai poder pegar essas pessoas que não têm horário de TV, que têm sete segundos na TV, elas vão poder ter horário. E olha que eu cheguei ao ponto de estar aqui defendendo a Anitta, defendendo a liberdade dela. Você está defendendo a liberdade dela. Mas eu tenho que ser justo. Não, mas a grande celeuma que nós temos no Brasil é o seguinte, vamos lá. Se a pessoa jurídica, ela não pode patrocinar campanha eleitoral, e se ela ganha dinheiro, certo? Com aquele canal, atrai o público para aquele canal, e ela insere a propaganda eleitoral, política, partidária ali dentro, eu vejo que tem sim um poder de regulamentação, e a justiça eleitoral nessas eleições pode vir a regulamentar isso. Porque você está extrapolando a sua liberdade. Existe monetização no canal dela, é isso? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Não só da questão artística também, porque o artista não pode, ele pessoa física sim. Agora a pessoa vai lá, faz uma live, vai cantar, vai falar de música. Aí de repente, deixa eu chamar meu candidato aqui para poder falar para vocês. Doutor Danube, um dos maiores advogados eleitorais do Brasil, mas eu discordo. Inclusive, eu acho que tinha que ser tudo livre, na televisão, no rádio, na internet. Eu sou um liberal, quanto mais nesse aspecto. Entendeu? É só o cuidado financeiro. Porque quem se for livre, o cara vai pagar. E quem tem dinheiro... É muita encheção de saco. Nos Estados Unidos, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, os candidatos, inclusive, podem comprar horário nas televisões privadas. Eu não sei. Eles podem comprar horários. Mas tudo bem, essa é outra discussão. Professor Alexandre, um minutinho para o senhor comentar aí, né? Jair Bolsonaro alcançando milhões nas redes sociais. E aí, o Lula consegue chegar perto na sua visão? E qual o impacto disso, professor? Professor? Rafael, eu acho que são duas questões bem rápidas e bem curtas. Primeiro, um dado importante. Essas eleições, as redes sociais, a internet, vai ter um papel relevante, mas ainda serão as TVs abertas que terão aí cerca de 70%, 65%, digamos assim, da capacidade de divulgação e de influenciar as eleições. As mídias sociais, elas estão aí com 40%, 35%, enfim, a gente tem aí um nicho. A segunda questão é, realmente, eu vou concordar com a Valdineia, é surpreendente. Porque, vejam, o presidente Jair Bolsonaro é o presidente que menos trabalhou como presidente da República. A média de área de trabalho dele é de 3 horas e 40 minutos. E ele fazer uma entrevista, um podcast de 5 horas realmente é surpreendente. Surpreendente para aquele que não tem uma dedicação para o trabalho com a República, para o trabalho com o povo brasileiro, mas que, nesse momento eleitoral, tira energias, tira forças que não são fáceis. A gente dá a de concordar com isso, né? Para ter 5 horas aí de debate. Então, a minha análise é que esse é um candidato, sem dúvida nenhuma, potente, né? Para esse processo eleitoral. As eleições não estão definidas, é importante colocar isso. Elas têm, sim, um grande embate nacional sendo feito, têm um caráter plebiscitário, dada a polarização, mas eu penso que foi um momento importante do presidente Jair Bolsonaro. Eu só queria colocar, o professor Alexandre, quando ele coloca que foi o que menos trabalhou, 3 horas por dia, realmente esse é pensamento de pessoas fechadas dentro da caixinha, né? Porque se foram 3 horas que ele passou dentro... Essa é a agenda dele, não sou eu que digo isso, é a agenda do presidente. Ele ficou o tempo todo no celular dele, entrando em contato, o tempo todo com os ministros, o tempo todo com outros políticos, o tempo todo com um monte de gente fazendo política, fazendo coisas, conseguindo o que ele conseguiu, por exemplo, nos últimos tempos, aprovar leis, decretos, leis que seriam quase que impossíveis. Então, essa visão de, ah, ele trabalha 3 horas, é aquela visão fechadinha de quem está dentro da caixinha, que às vezes prefere chegar lá, bater o ponto, aí fica lá 8 horas sentado na cadeira olhando para o teto, depois bate o ponto e fala, trabalhei 8 horas. Então, eu só queria deixar isso claro. Não, e também, assim, o quantitativo de horas tem que ver com qualquer produtividade. Sim, pois, exatamente. Às vezes o pessoal vai lá para o gabinete e fica lá 12 horas parado. Gente, eu defendo muito, eu vejo que os políticos trabalham muito, tá? Acho que o presidente da república não tem condições de trabalhar menos que 18 horas. O resultado é esse. Não tem como é trabalhar menos de 18 horas por dia. Não tem jeito de um presidente da república, e é uma informação que o professor Alexandre traz de maneira oficial, agora tem que ver qual é o critério, porque eu acho impossível um presidente da república trabalhar apenas menos de 4 horas por dia. Não tem jeito, tem que saber qual é o critério, não tem como. Eu aqui, por exemplo, eu tenho... Eu não consigo trabalhar menos de 12 horas por dia. E lá em casa ainda eu estou envolvido com o trabalho. Imagina o presidente da república. O professor trouxe o dado aqui, oficial, né? E a gente acredita nele. Qual que é a fonte, professor? Qual seria a fonte? A agenda. Ele colocou... Não, a agenda, mas... A agenda do presidente. Veja, o presidente... Mas quem fez esse levantamento da agenda? A agenda, o levantamento... Quem fez o levantamento, né? A agenda é pública, mas quem somou as horas? Quem fez esse levantamento? Quer dizer, essas três horas estão atendendo pessoas. Se ele não tiver mais umas oito horas para fazer outras coisas, é errado, né? Os compromissos da agenda do presidente. Veja, o presidente é diferente de uma empresa. Compromissos oficiais. De uma empresa. São os compromissos oficiais. É, o que menos teve compromisso oficial. Isso quer dizer que ele trabalha apenas menos de quatro horas por dia, né? Vamos falar a verdade. São compromissos oficiais, mas não tem como, não tem jeito. O cara está comandando o país trabalhar menos de quatro horas por dia. Ah, ele trabalha umas doze a quinze horas. Ele trabalha nas agendas. Vamos dar a informação correta? É. Ele trabalha, então, nas agendas, em média, menos de quatro horas por dia. Mas eu duvido que ele trabalhe menos do que doze horas por dia. Não tem como. Ele está completamente envolvido com a coisa. Ele está ali no palácio o tempo todo. Eu não estou fazendo uma defesa, não. Eu estou indo para o lado da lógica mesmo. Não tem jeito. Não tem como. Existe uma demonização. A lógica é importante usar nesse momento. Se ele não está com a agenda oficial, a agenda não oficial dele é uma agenda do quê? Planha eleitoral. É uma agenda para organizar o seu partido. É uma agenda para fazer pressão, para não criminalizar os seus filhos, a sua família. O Jair Bolsonaro tem uma agenda gigantesca, mas que não é uma agenda presidencial. A agenda presidencial, do ponto de vista objetivo, é de menos de quatro horas diárias. Só um detalhe aqui. Existe uma demonização muito grande da classe política e as pessoas de fora acham que os políticos trabalham pouco. Pelo menos na experiência que eu tenho, cobrindo 20 anos, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Câmaras Municipais, político trabalha para caramba. Para caramba. Trabalha muito mesmo. E o Congresso Nacional, eu tive a oportunidade de cobrir durante muito tempo, você não tem muita noção do tempo ali, porque você fica fechado, não vê o lado de fora, às vezes não sabe quando é manhã, quando é tarde, quando é noite. Então, de maneira geral, os políticos trabalham muito. Se trabalham de maneira republicana ou não, são outros 500. Mas, na média mesmo, os políticos que eu conheço, eles trabalham muito. E eu não estou dizendo que trabalham certo ou errado, não estou fazendo esse juízo de valor. Mas não tem como, por exemplo, um senador trabalhar menos de 10 horas por dia, um presidente da República trabalhar menos de 12 horas por dia. Essa é a minha avaliação e eu deixo claro que é a opinião do Rafael Vasconcelos.